O presidente executivo da Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, Mark Zuckerberg, anunciou a demissão em massa de mais de 11 mil pessoas, o que representa 13% da sua força de trabalho, o maior corte de sua história. Trata-se do segundo anúncio de demissões em massa entre três gigantes da tecnologia somente neste mês. No dia 4, o Twitter demitiu metade dos cerca de 7.500 funcionários após a aquisição da rede social pelo bilionário Elon Musk, a pessoa mais rica do mundo no ranking da Forbes. Cristiane Coelho para o 90 segundos.